A movimentação de passageiros nos aeroportos no primeiro semestre do ano foi recorde. O setor aéreo cresceu 3,36% no período em relação ao primeiro semestre de 2014. Foram quase 108 milhões de embarques e desembarques. O destaque ficou com a aviação regional, que teve um aumento de 4%. Entre os aeroportos internacionais concedidos à iniciativa privada, Viracopos, em Campinas, registrou o maior aumento. Já entre os terminais administrados pela Infraero, o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, teve o melhor desempenho. E dos quatro aeroportos que entraram na segunda rodada do programa de investimentos em logística, Florianópolis teve o melhor resultado, com 3%.